Oi gente, infelizmente hoje é um dia muito triste para todos os brasileiros. Morre um dos maiores ícones do nosso jornalismo, a jornalista Glória Maria da TV Globo. Ela estava brilhando na TV há mais de 50 anos e era uma referência para qualquer pessoa. A morte foi anunciada nesta manhã pela TV Globo. Em 2019, Glória foi diagnosticada com câncer no pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde inicialmente ser tratado com êxito. Mas, no meio desta madrugada, os novos tratamentos não avançaram e, infelizmente, a jornalista faleceu. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, faz a sua homenagem. Bloco social de luto. Tchau, tchau.